Neste final de semana teve aqui em cidade de Anastácia a segunda etapa do campeonato estadual de Cross Country, uma etapa muito bem organizada, cheia de pilotos, bem gostoso de participar, que já era esperado, que desde o ano passado o Cross Country está evoluindo bastante na direção do Fabio Barbier, da 4B Race, conseguimos sair com um bom resultado daqui em Anastácia, conseguimos ganhar na categoria 230 na Força Livre Nacional e na Força Livre Importada. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, amigos e apoiadores, o supermercado Nakagami, DS Pneus, nosso amigo Diego, o Central do Boi, nosso amigo David, o Escritório de Contabilidade e Harmonia, nosso amigo Denis, Gil Maurício, do Hospital da Samel, da Repressur, nosso amigo Trolla, da Top Race, nosso amigo Dair e também das equipes da 4B Race, nosso amigo Fabinho, que nos ajudou bastante e do pessoal da MedMato, nosso amigo Badeco e da J3, nosso amigo João Jaxo. Queria agradecer a todos e continuar a nossa preparação para que consigamos manter um ritmo bom para terminar bem esse ano. Obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.